Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, gente! Olha, tô todo arrumadinho hoje, mano, de bonézinho. Cês... Meu Deus, de quadro que eu morri aqui. Cês curtiram eu de boné? O que cês acham? Eu fico legal? Tava pensando em começar a usar boné, gente. Paguei caríssimo nesse boné aqui e eu nunca usei. Só que, tipo, eu sou muito insegura usando boné. Ó, de lado. O que cês acham? Inseguro por causa da orelha, sabe? Não sei se é formado da minha cabeça que não cabe no boné, gente, não sei. Mas, tipo, pra foto, pra vídeo, eu fico bonito. Pessoalmente, que é o problema, entendeu? Pessoalmente, ele que é a realidade. E a gente vê se a pessoa realmente combina. Então, eu não sei se eu devo usar boné ou se eu não devo usar boné. E olha quem voltou, gente. A máquina de lavar, sim. Cês acreditam que ela voltou? E ela continua quebrada? Porque simplesmente a empresa, mano, cobrou, tipo, um orçamento caríssimo. Caricicicíssimo. Cês não têm noção. O pai falou com outra empresa. A outra empresa, tipo, era metade da metade do valor, mano. Aí a gente mandou eles entregarem aqui de novo. E aí vai vir outra empresa, pegar a máquina de novo. E mais uma semana, gente. Mais uma semana sem máquina de lavar. Enfim, gente, eu tô que nem um louco andando de boné pela casa. Tem nem sol. E eu tô andando de boné. Cês tão entendendo? Olha só, gente, como é que tá o tempo aqui na minha cidade. Ó, não tem uma nuvem. Não, é o que mais tem é nuvem, né? Burro. Mas, enfim, gente. O que eu quero dizer é que não está um dia de sol, tipo, solta o sol pra usar boné. Simplesmente eu olhei esse boné e falei, cara, vou usar ele hoje, mano. Vou usar ele hoje. Eu tava com vontade de usar. E sobre isso. Nossa, assim eu fico ridículo, né? Eu tenho que fazer assim, então. Aê, agora é assim. Mano, a minha orelha fica passando do boné, cara. Que agonia. Nossa, gente, eu já organizei o quarto que nem a minha cara. Olha como é que eu deixei o travesseiro, como é que eu deixei o lençol. Mano, gente, enfim, pelo menos eu tirei a sujeira. Eu só esqueci de tirar o lixo. Só esqueci... Olha quem tá ali. Do nada eu venho na rua e me deparo com uma cena dessa. Mano, a cachorra em cima do bagulho. Cês tem noção? Cês tem noção? Gente, ela simplesmente tá em cima aqui do negócio, gente. Da cadeira. Cê é muito folgada, cara. O seu lugar não é aí. O seu lugar é lá atrás. Vaza. Vende a cara dela de coitada? Sua cara não me engana não, meu anjo. Sua cara não me engana, tá? Pode sair daí. Não, gente. Não. Ela saiu de lá e veio pra cá. E tu também... Minha filha, eu quero vocês duas. Vaza vocês duas. Sai. 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 Sai daí. Sai daí. Cês já rasgaram isso aqui, gente. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Elas já rasgaram esse bagulho aqui, ó. Isso aqui é caríssimo, caríssimo. E eu que tive que pagar, porque a culpa foi minha. O meu pai falou bem assim, Felipe, não deixa o negócio na rua. Não deixa virado, porque elas vão subir em cima, vão rasgar. Eu cheguei em casa, o que aconteceu? Tava rasgado. Eu tive que pagar caríssimo. Tipo, mais de 400 reais. Meus amores, eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo aí pra me ajudar no engajamento. Então, clica aqui no like. Não vai te custar nada, tá? Só clicar no like e se inscreve no canal se tu não é inscrito no canal, porque eu sei que tem gente que vê o vídeo até o final. Não deixa um like. Não se inscreve. Então, mano, se tu não é inscrito, se tu não deixa o like, faz isso agora. Agora. Ficou meio estranho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o meu bigode. Olha só como é que tá crescendo. Mano, eu juro pra vocês. Olha isso. Gente, tá crescendo. Eu tô tão feliz, mano, que tá crescendo o meu bigode. Foi a primeira vez na minha vida. Tá crescendo o bigode. Olha só, os pelinhos. Foca a câmera. Gente, é tão pequeno que nem a câmera quer focar. Gente, seguinte. Decidi que eu vou arrumar o meu guarda-roupa hoje com vocês, que eu sei que vocês gostam de ver essas coisas. Mano, seguinte. Vou mostrar pra vocês como é que tá o meu guarda-roupa. Olha isso. Gente, por que eu falo pra te organizar? Porque, tipo, tem uns casacos aqui, nada a ver. Aí, do nada, tem umas blusas, umas camisetas. Gente, eu gosto das coisas organizadas. E tá, tipo, tudo desorganizado. Ah, e outra coisa. Olha o que que tem aqui embaixo, mano. Tem simplesmente um aspirador de pó, né? Aí ali tem o quê? Um tripé, uma cortina. Tem a minha mochila. E também tem isso daqui, ó. Que vocês sabem o que que é isso aqui, né? Quem me acompanha sabe que eu amo isso aqui, que é um ferro de passar a vapor. Gente, enfim. Por isso que eu digo que tem que organizar, porque tá tudo cagado. Mano, tudo, literalmente tudo. Gente, assim, ó. Vou começar tirando toda essa roupa, toda essa bagunça. Vou jogar tudo em cima da cama. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou tirar esses casacos aqui. Nada a ver com a vida, gente. Eu vou separar. Não, na real, primeiro eu vou jogar tudo em cima da cama. E aí, depois eu vou separar, tipo, por moletom, por camisa, camiseta, mano comprida. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, né? Gente, eu amo moletom. Vocês sabem. Gente, vocês querem me agradar? Me dá um moletom. Eu amo moletom. Amo. Tipo, de paixão. Tenho vários moletons, várias camisas. E tá quase acabando. Agora tá mais, tipo... Ai, meu Deus. Eu acho que quebrou o aspirador de pó, mano. Eu acho que eu vou deixar isso aqui de lado pra não quebrar de verdade, né? Porque eu acho que não quebrou. Enfim, vamos continuar. Tá quase acabando, gente. E... Eu não sirvo nem... Nem pra organizar o meu guarda-opa, mano. Sério, eu quebrei tudo. Que ódio. Vocês também são desastradas assim que nem eu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Porque, gente, sério, não é possível que só eu que seja assim. Ó, ficou assim, ó. Tudo vazio. Só sobrou uns cabidezinhos aqui. E, mano, a única coisa que não vai precisar arrumar é a minha calça. Que já tá organizadinho, né? Enfim, é isso. Tem que passar também, meu Deus, um pó. Olha só como que tá cheio de poeira. Meu Deus do céu. Ó a sujeira que tá aqui também. Enfim, gente. É isso. Eu nem mostrei pra vocês o que que tem aqui nas gavetas, né? Nem... Nada. E essa parte de cima aqui que não tem nada? Não é que não tem nada. A gente tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é. Enfim, aqui é a gaveta das cuecas. Só que minhas cuecas, mano. Tão tudo pra lavar lá no varal. Meu Deus, falei tudo errado, cara. Tão lá no varal pra secar, entendeu? É isso. Agora eu vou ter que organizar isso aqui tudo, gente. Vou organizar moletom com moletom. Camisa com camisa. Ih, gente, ó. Aqui vai tempo, hein? Olha isso aqui. Isso aqui tudo é a pilha de moletom. E isso aqui tudo é a pilha de camisa, camiseta. Tudo, gente. Mano, olha só quanto moletom que eu tenho. Gente, ó a diferença. Vocês tão vendo o tamanho dessa pilha aqui pro tamanho dessa? Mano, é muita coisa. Agora eu vou começar a organizar tudo de novo aqui dentro do guarda-roupa. Vou botar moletom com moletom. Camisa com camisa. E eu tô pensando em até botar cor por cor, gente. Eu vou pensar se eu consigo fazer isso. Não sei se a minha capacidade mental vai conseguir fazer isso. Vamos lá, gente. Ó, vou botar primeiro os pretos aqui desse lado. Gente, eu gosto que os moletons fiquem desse lado aqui. Dica de organização pra vocês. Botem, tipo, primeiro os moletons, depois as camisas. Enfim, gente. Primeiro que eu vou organizar os pretos. Ixi, cadê os moletons pretos, gente? Só tem isso de preto? Não, tem mais. Tá faltando alguma coisa. Pronto, peguei todos os moletons pretos. Estão aqui. E agora eu vou colocar certinho. Primeiro aqui. Pronto. Todos os moletons pretos já foram. Agora faltam só os coloridos. Só que, tipo, gente. Ah, tem esse cinza aqui que dá pra colocar do lado dos pretos, ó. Vou botar do lado dos pretos. E agora é tudo moletom colorido. Tipo, verde, vermelho, amarelo, gente. Tem o arco-íris inteiro aqui. Tentei separar por cor, gente. Aqui eu botei, tipo, os pretos. E aí vem esse aqui cinza. Aí um marrom. Aí um outro marronzinho mais claro. E aqui é o creme. E aí do nada tem um verde. Dois vermelhos e dois amarelos. E aqui é as jeans, gente. As minhas jaquetas jeans. Basicamente é isso. Acabou os moletons mesmo. Mas, mano, olha só o que sobrou de espaço. Pra as camisas. Não, gente, na real, eu fiz isso aqui, ó. Pronto. Agora as camisetas vão aqui, gente. Porque o verão... O verão não, né? O inverno tá acabando. Então vai ficar mais fácil de pegar as camisas aqui. Gente, ó a quantidade de camisa preta que eu tenho, mano. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito camisas pretas. Pra vocês terem noção, gente. Pra vocês terem noção. Eu uso quase todas elas. Vocês sabem que eu amo preto, né? Eu não sei como que eu não tô com uma roupa preta. Eu tô com essa aqui. Ah, mas antes eu tava com esse aqui, gente, ó. Eu tava com esse daqui, que é preto também. Vamos lá. Vamos separar. É, a gente não vai demorar muito, não. Porque não tem muita coisa. Ah, faltou esse aqui, ó. Faltou. Meu Deus do céu. Quase que a câmera cai do bagulho, gente. E agora as coloridas, que são bem poucas. Eu já botei uma aqui, que é essa daqui. Uma azulzinha. E aí tem essa verde, essa creme e essa azul aqui, que eu usei bem poucas vezes. Na verdade, gente, isso aqui é um suéter. E eu usei bem poucas vezes. Ficou assim, gente. Ainda sobrou um espacinho aqui pra colocar mais roupa, ó. Mas tá tudo bem certinho aqui. Tá bem compacto, por isso que tá apertado assim. Mas enfim, gente, tem que comprar mais roupas. Nesse lado aqui, gente, tem um monte de roupa também. Só que aqui são as roupas que eu mais uso. Pra tirar foto, pra gravar vídeo, pra sair. Enfim, aqui é mais roupa de poder ficar em casa. Então eu não vou mostrar pra vocês essa parte. Se vocês quiserem, eu posso fazer sim uma parte 2. Mostrando todo o guarda-roupa. Organizando, tipo, todo o guarda-roupa. Aqui tem um monte de roupa também, gente. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de organizar o guarda-roupa comigo. Deixa muito like. Comenta aqui ideias de vídeos. Enfim, vocês já sabem o que fazer, né? Ó, gente, como é que ficou. Mostrando por último, ficou basicamente assim. Eu não sou lá aquelas coisas de organização, né? Mas eu me esforço. Gente, um beijo e é nóis.